Música Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz Mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueça dessa que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem, mas não lhe dava valor E outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Ah, quero tanto, tanto e sem ela eu não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe E nela quero simplesmente dizer do meu amor Falar das suas lutas e sacrifícios Lembrar-me da sua aflição quando eu estava triste E da sua alegria quando me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco Quando essa cabecinha tão alva quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com toda sinceridade do fundo do coração Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina